Os candidatos selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada SISU do Ministério da Educação devem fazer a matrícula a partir desta sexta-feira até a próxima terça-feira dia 9. O estudante deve verificar na instituição de ensino que o convocou o local, horário e procedimentos para a matrícula. Quem ainda não foi convocado em nenhuma das duas chamadas deve aderir à lista de espera do sistema até o dia 12. O SISU seleciona estudantes com base nas notas obtidas no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Nesta segunda edição de 2013, cada estudante pode fazer até duas opções de curso. E a oferta chegou a mais de 39 mil vagas. O resultado da segunda chamada do SISU pode ser consultada na internet no site do próprio SISU. De Brasília, Cleide Lopes.